Vamos lá então, vamos de Bitcoin aqui, hein? Bitcoin dando uma corrigidinha. Super quarta, teremos a entrada do Jerome Powell. Jerome Powell vai entrar forte aí, galera, hoje. Às 4 horas da tarde, bom ficar ligado aí. Teremos aqui nosso calendário econômico. Às 4 horas da tarde vai ter... Na verdade, vai ser às 4 e meia, desculpa. Às 4 horas da tarde vão ter a decisão da taxa de juros e também o statement do FOMC. E teremos então a conferência onde o Jerome Powell vai comentar, etc. Vai falar às 4 horas e 30 minutos. Já podemos imaginar que teremos o quê? Volatilidade no dia de hoje. Então, muito cuidado aí com os trades hoje, galerinhas. Botem aí seus topzinhos, manerem a alavancagem. Vê o que dá para poder ficar um pouco mais tranquilo aí porque hoje o dia vai pegar. Deve pegar aí com a divulgação do statement. Deve ser interessante. E às 4 e meia com o Jerome Powell é quando o bicho vai pegar aí, de fato. Vou comentar para vocês sobre isso também. Deixa eu falar sobre os mercados tradicionais também. Sobre a Nasdaq. Vamos falar sobre hoje Nasdaq, SP500, CDXY. Um pouquinho, dá uma repassada aqui o que está acontecendo. Tem coisas importantes, a meu ver. A gente está cada vez mais próximo de chegar a uma decisão de corte de juros, que eu acredito que não vai ser hoje. Na minha opinião, essa decisão pode gerar um topinho importante no mercado. Então, caras, não se esqueçam aí. Se você ainda não está deixando o likezinho no canal, é muito importante que você vá deixar o likezinho aqui no canal porque isso me ajuda, apoia aqui a fazer cada vez mais conteúdos. Então, vai embaixo do vídeo aqui. Aperta esse botãozinho do like. Porque é muito importante mesmo. Não canso de reforçar para vocês isso. Vamos lá. Vamos começar aqui, então. Vamos começar. Vamos olhar o Bitcoin que está acontecendo primeiro aqui. Caras, Bitcoin, a gente tem o quê? Bitcoin corrigindo. Pegando algumas oninhas de liquidez abaixo. Contudo, já estou cateloso. O que eu fiz aqui agora no meu trade? Eu baixei meu stop. Cara, essa entrada aqui do Bitcoin ficou bizarramente foda. Então, praticamente, o Highblock é bizarro. Então, vocês operando o Highblock, vocês vão estar fazendo entradas meio que ao escuro. Então, usem o Highblock, com certeza. Vai ajudar vocês a poder fazer entradas melhores, tá bom? Então, como a minha entrada ficou muito perto aqui, no finalzinho dessa sombra aqui, eu vou colocar praticamente a entrada no meu ponto de... O stop no ponto de entrada aqui. Porque, olha só, a gente deixou agora alguns pontos de liquidez logo acima, aqui no Bitcoin. Isso, para mim, é um risco. Eu não quero assim, hoje em dia é complicado. Não vou ficar querendo cabelar a cabeça. Eu espero aqui, eu queria fazer uma parcial nessa região aqui. Não fiz a parcial ainda, tá, pessoal? Então, se o Bitcoin vir aqui em cima e me stopar, eu vou sair no zero a zero, tá? Vou pagar algumas taxinhas e tal. Se ele pegar aqui nessa região dos 4.000 e... 41.300, o André Fauci vai botar uma grana na bolsa, tá? E daí, é isso. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, é um dia complicado, mas eu estou aqui acreditando que o Bitcoin... Caso ele me stop aqui, pessoal, provavelmente eu potencialmente poderia buscar aqui uma entrada de short aqui na região dos 45.500, tá? Então, vamos ver como vai ser o dia de hoje. É uma possibilidade o Bitcoin segurar aqui e voltar a subir e pegar essa região dos 45.500, tá? Então, o que eu tento fazer aqui é montar uma posição, tá? Vamos ver se essa posição consigo ser montada. Se eu pegar aqui essa região dos... 41.300, eu vou manter esse short aí aberto, né? E é isso. Compras do Bitcoin, vou estar de olho em comprar mais aqui abaixo, tá, pessoal? Então, compras, eu quero ver pro Bitcoin uma porrada aqui, um volume forte pra eu fazer uma compra legal, tá? Então, essa compra poderia ser algo assim, né? Então, a gente veio aqui buscar e eu compraria algo aqui assim, tá? Então, eu estou aguardando esse movimento fazer a compra, porque daí sim, a gente tendo um volume muito forte por aqui, pessoal, daí eu vou ficar de olho, de fato, numa região de 68 aqui. Vou pegar uma região de 68 aqui, ó, Fibonacci, e daí sim eu vou tentar fazer um baita de um long aqui assim, tá? Então, eu não consegui fazer esse long aqui, nessa região de baixo, não consegui fazer esse long como eu gostaria, vou tentar fazer mais aqui embaixo. Então, assim, eu estou operando aqui, pessoal, estou operando o mercado, surfando a liquidez, fazendo esse tipo de coisa, tá? Porque só tem duas coisas no mercado, ou você opera junto com a liquidez, ou você é a liquidez. Então, a gente não pode ser liquidez, né, pessoal? A gente tem que usar a liquidez a nosso favor, tá? Então, é o que eu estou esperando fazer com o Bitcoin aqui, é até a mesma coisa, tá? Vamos ver se até dá a oportunidade de eu buscar a região ali abaixo de 2100, 2100 por ali, desculpa. Seria mais excelente, compra na Terra, estou de olho nisso aqui agora. Então, continuando aqui no Bitcoin, caras, vamos passar aqui os pontos importantes que estão acontecendo aqui no curto prazo. Indicadores de sentimento aqui no Bitcoin, a gente tem o preço do Bitcoin corrigindo, tivemos quedas do Open Interest, aqui nesse momento tivemos, inclusive, o preço caindo com o Open Interest não caindo tanto. Então, assim, não foi grandes quedas aqui no Open Interest, a gente pode cair mais, tá? Na minha opinião. Inclusive, aqui o pessoal entrando em long aqui no curto prazo, né? Então, para mim, o sentimento não parece muito bom. Então, eu acho que esse shortzinho aí vai dar bom, por enquanto, estou acreditando nele, tá? Mas não fiz parcial, vou deixar fazer parcial abaixo ali, tá? Na região aqui próxima, nesses últimos fundos aqui. Acredito que já tem uma galerinha que vai ser estopada aqui nessas regiões aqui, tá, pessoal? Então, aqui que eu estou de olho para poder realizar, junto com o Smart Money, pegar aqui os tops, pontos de liquidez dessa galera aqui. Por quê? Porque a gente tem, conforme vocês, no High Block, né? Não só o High Block, também tem aqui nosso... Esse indicador também interessante, aqui do Coin Glass, ó, aqui, ó, liquidez aqui embaixo. A gente pode ver também, no High Block, também, liquidez aqui nessas regiões, 41,300, tá? Ponto para parcial. A gente pode também ver esse indicador aqui do Liquidation Levels, olha só como a gente tem bastante níveis de liquidação aqui embaixo, ó. Nessas regiões aqui dos 41,600 para baixo, até aqui dos 41,200. Então, nessas zonas que eu vou tentar fazer uma boa parcial aí, e daí eu monto essa posição gratuita já com lucro, tá? Então, a minha estratégia é sempre isso, sempre fazer isso no mercado, tá? Então, é isso, caras. Compras no Bitcoin, tentando fazer mais abaixo. Eu acho que o Bitcoin, é... Para a gente fazer um topo aí, possível topo do mercado confirmado, seria, eu acredito que potencialmente, lá para o Março, tá? Eu acho que a gente vai lateralizar em relação ao Bitcoin, que vamos ficar lateralizando um tempo mais, tá? Então, para mim, se ele vier aqui embaixo, ó, nessas regiões embaixo, se ele vier aqui, der uma porradinha aqui, eu vou tentar fazer uma compra de novo, daí ele pode voltar a testar aqui em cima mais, voltar a dar uma bliscada. Eu acho que a gente vai ficar aqui numa lateralização só chatinha, tá? Eu não estou esperando decisão grande do Bitcoin nesse momento, tá bom? Até Março, até a gente ter, de fato, uma decisão aí, um pivô do FED, né? Ou seja, corte da taxa de juros, que potencialmente, olhando aqui o CME Group, a gente pode ver que a probabilidade de isso acontecer é por volta aqui, ó. De março tem chance de acontecer, a princípio, já temos aqui 50% de chance de isso acontecer no mês de Março, tá? Então, isso aqui poderia caracterizar para a gente um topinho do mercado. Estou falando dias pequenos, estou falando de Bitcoin, estou falando, tá? Então, pivô do FED, geralmente, classicamente, a gente pode ver passado, foram... Pivô do FED foram topos do mercado, tá? Então, possivelmente, dessa vez, não... Acho que tem grandes chances de não ser diferente, tá bom? Tá? Então, relação ao Bitcoin é isso, cara. Eu não vou quebrar muita cabeça aqui com vocês. Se ficou alguma dúvida, comenta aí para mim, tá? Então, por enquanto, aqui estou tentando fazer alguns tradeszinhos aqui, pequenos, nada demais. Não estou buscando fazer grandes shorts aqui, não. Contudo, se o Bitcoin aqui, porque eu quero mostrar força, pessoal, romper aqui no diário essas linhas de tendência aqui no RSI, ó, daí sim, realmente, a gente pode ter o Bitcoin dando uma surpreendida aqui, tá? Fazendo um topo mais alto. Temos uma liquidez acima aqui também, na região dos 51 mil dólares, tá? Então, é importante estar ciente disso. Ó, vamos pegar aqui, ó, de um mês, dar uma olhada nisso aqui, ó. Inclusive, formando aqui agora, nesse momento também, um pouco mais acima, mas aqui um mês, a gente pode ver. Inclusive, é um ponto de liquidez interessante aqui, a gente pode ver que ele pega, o Bitcoin pega, de jeitinho os pontos de liquidez, ó, pessoal. Olha só que interessante, ó. Liquidez buscada aqui, ó. Liquidez buscada aqui nessa região. Olha o amarelinho onde ele vai ali, ó. Amarelinho também aqui. Então, tem o amarelinho aqui em cima também, nessa região, que não preocupa, ali nos 54 mil e duzentos, ó. E temos regiões amarelas aqui em cima de 51 mil dólares e também embaixo aqui, até a zona dos 34 mil dólares, tá? Então, está um pouco indeciso, não está muito claro aqui o que o Bitcoin vai fazer, tá? Então, por enquanto, aqui estou tentando fazer alguns trades aqui nessas regiões, tentando me posicionar, mas acredito que março, com decisão de taxa de juros aí, com corte de taxa de juros, a gente teria, então, o topo do mercado, beleza? Então, acho que em relação ao Bitcoin, que eu falei para vocês aí, tudo que eu tenho para falar para vocês é isso, tá? Vamos olhar aqui, então, a nossa dominância, que deu uma corrigida, mas já voltou a subir. Dominância interessante. Vou ver a TLBTC aqui, deu uma pumpadinha, a TLBTC. Camila e Bunny está preocupada com a TLBTC. Aí, ó, deu uma pumpada, segurou nessas regiões aqui agora. Ainda está em uma região que eu considero safe aqui, tá, pessoal? Esse volumezinho que eu não queria ver o Ethereum BTC perdendo aqui, essa região aqui, exatamente nesse volume. A gente tem mais volume aqui no curto prazo, nessa região aqui, inclusive. O check VPVR, nessa zoninha aqui, eu não queria ver o Ethereum BTC perder. A gente tem mais volume aqui em negociação, seria potencialmente a POC dessa região aqui, tá? Então, para mim, é o ponto que se o Ethereum BTC começar a perder aqui, pessoal, e daí começa a desandar, tá? Daí, realmente, vai ficar complicado para o meu trade lá do Ethereum, comprado no Ethereum, no caso, né? Fechou? Vamos esperar, então, hoje a fala do Jean Paul, quatro horas, tá? Quatro e meia. Não vou estar live aqui no YouTube, mas eu vou acompanhar de perto, e dependendo da movimentação do que acontecer, do que ele falar, eu posso fazer uma live depois, tá bom? Vamos combinar isso. Então, eu vou acompanhar de perto aqui, e ver o que o Jean Paul vai falar, dependendo do que acontecer, eu vou, eu posso entrar aqui no YouTube, assim que eu voltar à academia, então façam um feedback para vocês aí, tá bom? Tudo mais é isso, caras, mas eu vou finalizando a live por hoje, agradeço a vocês pela participação aí, a gente se vê dependendo da movimentação do preço, ou então amanhã, às 10 horas, sem falta aí, e amanhã a gente olha todas as altcoins de novo, tá? Vou dar uma sondada nas altcoins aqui, faço uma live mais completinha para vocês, com todas as altcoins, que eu estou de olho aqui também, tá bom? Um abraço, e desejo a vocês uma boa quarta-feira. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri